Eu entrei aqui, não vou mostrar, mas eu entrei aqui, você acredita, você procura. Entrei no Wikipedia do Toni Kroos. Kroos começou sua carreira futebolística em 97, num clube local. Cinco anos depois, em 2002, se transferiu para o time da base. Em 2006, Kroos mudou para Munique, time tal, Bayern de Munique. Beleza, aí tem a história do Kroos. Aí eu abri a Wikipedia do Rivaldo. A primeira estrofe é É considerado por muitos o maior meia e um dos maiores jogadores do futebol mundial nos últimos tempos. E integra o grupo de quatro R's, mandados por Deus. Ronaldo, Romário, Ronaldinho e Rivaldo. Acabou aqui a minha pesquisa sobre o Mr. Kroos. Então, mas pô, ele tentou legal, né? Ele tentou legal.